Nos últimos dias tem saído notícias sobre duas patologias que agora estão sendo encontradas em pacientes pós-vacina para o coronavírus. Então fica comigo nesse vídeo, aguarda a vinheta, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, oi gente! Bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui para vocês, mais esse vídeo aqui para o canal. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, já clica no botão de se inscrever e não esquece de clicar no lado do botão do sininho para não perder nenhum vídeo que vai ao ar aqui no canal. Já vou deixar um aviso, como nós estamos em época de férias, haverão algumas sextas-feiras onde eu postarei aqui no canal vídeos sobre saúde também. Aproveitando esse período de férias que vocês não visualizam tanto, não tem tanta procura para vídeos sobre estudo e rotina de estudo, organização. Vamos começar o vídeo. Muito bem, dando início então agora para esse assunto que está na boca do povo, vamos dizer. Está agora na galera, todo mundo está falando sobre isso, tem muita gente discutindo, gente que sabe, gente que não sabe, estão todo mundo discutindo sobre esse assunto. É raro, não é raro, está acontecendo muito, não está acontecendo muito. Então as pessoas estão muito confusas, tá? As pessoas estão muito confusas. Mas o que eu vou abordar hoje no vídeo? Não é para vocês entrarem em discussão, não é para chegar aqui nos comentários e descer o pau num grupo, falar mal de outro, não é isso que eu quero. Eu quero falar aqui para vocês como que são, o que são essas patologias e os sintomas que acontecem nessas patologias, tá? São duas patologias que mesmo pessoas que passaram por Covid, no início da pandemia nós víamos muitos pacientes no pós-Covid desenvolver essas sequelas, né, problemas cardíacos por causa da Covid e agora nós estamos vendo os pós-vacinados, alguns desenvolvendo esse tipo de patologia. Então eu quero aqui apresentar para vocês o que é essa tal de miocardite, o que é essa tal de pericardite e os sintomas mais comuns. Porque todo mundo, quem se vacinou ou quem foi infectado pelo coronavírus, né, pegou, passou pela Covid, temos que ficar alerta. Todos temos que ficar alerta. Ah, não desenvolvi até agora? Isso não quer dizer nada. Nós vamos ver estudo também. Então, muito bem, vamos lá. Outra coisa que eu queria já deixar claro aqui de início para vocês. Não é porque você não conhece ninguém que fez a vacina e tem miocardite ou desenvolveu o pericardite que não exista, que essa informação seja falsa. Nós temos que começar a observar ao nosso redor, não só no nosso umbigo, tá? Acho importante fazer essa observação porque ainda vejo muitas pessoas dizendo Ah, mas não conheço ninguém. Na minha cidade não tem ninguém que desenvolveu isso. Nenhum jovem desenvolveu essa patologia depois da vacina. Não conheço ninguém, mas você não é o centro do mundo. Então não quer dizer que porque você não conheça as coisas não estejam a acontecer, tá? Então isso também é uma observação que eu quero deixar bem clara aqui. Muito bem, agora vamos ao que interessa. O que é miocardite? Primeiramente, miocardite vem do miocárdio. Então, inflamação do miocárdio. O que é o miocárdio, Vivi? Miocárdio, vou deixar a imagem aqui, é o nosso músculo do coração. É o que faz a contratilidade do coração, né? Toda essa parte do músculo cardíaco. Então, vocês já devem saber a importância que tem o miocárdio para o corpo humano como um todo, né? É a nossa bomba do corpo. É o que faz o nosso sangue fluir. É o que faz o nosso sangue se manter em movimento. Muito bem. E essa inflamação do miocárdio, ela faz o que no coração? Ela dificulta a ação, a função do coração. Ele não consegue mais desempenhar as suas funções de maneira adequada. Muito bem. E a pericardite? Então, vocês já entenderam mais ou menos a nomenclatura da miocardite. Mesma coisa a nomenclatura da pericardite. Pericardite vem de quê? Vem de pericárdio, inflamação do pericárdio. O que é o pericárdio? Ele é uma lâmina fina, uma camada fina que recobre o coração. Ele envolve o coração. É como se fosse uma bolsinha. Um saquinho que reveste o coração. Então, vou deixar a foto dele aí. Nós temos aqui na imagem, ele está destacado do coração, como se tivesse sido retirado uma parte. Então, essa pelezinha fina serve para ajudar que não tenha o atrito do coração com os pulmões. Então, os pulmões têm a pleura, que é uma camada também que reveste os pulmões. E o coração tem o pericárdio. Então, quando nós respiramos, que o nosso tórax, ele infla, ele aumenta de tamanho, os nossos pulmões expandem. E quando eles expandem, eles ocupam um maior espaço na caixa torácica. Então, para o pulmão e o coração não estarem em constante atrito, porque nós respiramos numa frequência, e o batimento cardíaco também tem uma certa frequência. Então, para não ter esse atrito entre as células do pulmão e do coração, podendo, assim, ter uma lesão celular, né? Assim, nós temos essas duas camadas, pleura e pericárdio, que auxiliam nisso. Então, quando o pericárdio está inflamado na pericardite, o nosso coração também perde algumas funções, porque acaba não conseguindo se expandir. Ele tem a sua função diminuída pelo fato de que o pericárdio, ele vai estar, de certa forma, num tamanho diferente, numa espessura diferente, fazendo uma pressão diferente no coração. E o músculo não consegue, então, desempenhar toda a sua função. Muito bem, agora nós vamos falar, então, sobre uma parte que interessa a todos, que é a questão dos sinais e sintomas, que muitos querem saber. Todos nós precisamos estar atentos quais são esses sinais e sintomas. Então, vamos dividi-los, tá? Embora sejam duas patologias que acometam o mesmo sistema no corpo, pode ter algumas diferenças quanto aos sintomas. O paciente que possui miocardite, ele vai possuir como sintomas mais comuns? Falta de ar, dor torácica, tá? Na região aqui do peito. Vai perder a capacidade, então, perda da capacidade física. Então, não consegue mais desempenhar suas funções, como conseguia anteriormente. Se sente, consequentemente, mais cansado. E também pode ter arritmias cardíacas. Como complicações dessa miocardite, o paciente pode desenvolver insuficiência cardíaca. E, em alguns casos, passar por uma parada cardíaca. Muito bem, e a pericardite? A pericardite, o mais comum é o aparecimento de dor súbita no tórax. Então, na região do peito, dor súbita. Que pode se radiar para a região dos ombros, para a região do pescoço ou para as costas. Então, essa é clássica de pericardite. Muitos pacientes também têm relatado que a dor é pior quando se encontram deitados em pé. Parece que ela ameniza e, deitado, ela volta numa intensidade maior. Então, isso é característico da pericardite. Entre outros sintomas comuns de aparecer, também se encontram febre e falta de ar. Então, muita atenção a esses sintomas. Se você já passou pelo Covid, fez a vacina ou não fez, enfim. Deve ficar atento a esses sintomas. O diagnóstico de miocardite e de pericardite é feito, então, na consulta médica, lá no pronto-socorro ou na consulta no consultório. Quando o médico for auscutar os batimentos cardíacos e pela referida dor, pela anamnese do paciente. Que é aquela entrevista que o médico faz quando a gente vai se consultar. E também, na parte da miocardite, alguns marcadores sanguíneos estarão alterados. Os marcadores que são específicos para essa parte cardíaca. Então, o diagnóstico é feito por um profissional habilitado para fazer um diagnóstico desse tipo. Pessoal, eu não trouxe esse vídeo para apavorar vocês. Muito pelo contrário, eu quero trazer informação para vocês. Quero dizer que ambas essas patologias possuem tratamento se buscado auxílio rapidamente. Então, se você sentir esses sintomas, busque informações médicas, se consulte, vá atrás, não fique muitas vezes esperando. Porque, se vocês observarem os ansiosos, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sei, tenho crises de ansiedade. E as crises de ansiedade, elas costumam dar dor forte na região torácica. Então, como nós estamos vivendo num momento estressante, o planeta todo está num momento estressante. Nós acabamos, muitas vezes, tendo sintomas que parecem ser graves, mas muitas vezes são referentes a nossas crises de ansiedade, de estresse. Tentem, de alguma forma, se manter calmos. Não fiquem surtados, com medo. Vivam, continuem vivendo, mas estejam cientes desses possíveis sintomas e fique atento. Se você está saindo da infecção viral da Covid, ou se você recém fez a vacina, fique atento a esses sinais e sintomas que o seu corpo pode vir a desenvolver. E busque auxílio médico. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Não esquece de se inscrever no canal e já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que vai ao ar aqui do canal. Espero os comentários de vocês aqui embaixo. Espero que isso não vire uma discussão catastrófica, mas sim uma troca de informações. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.